Este é o quarto que nós alugamos, para os dois meses que restam para ir embora. Isto agora estamos a filmar o quarto, duas camas. Ali é a casa de banho. A casa de banho privativa. Aqui é o fogãozinho. Estou a fazer aqui um pouco de peixe. Sim. Estão a sair aqui, mas eu quero filmar hoje. Sim. Cada vez que eu vejo uma papaya... Aqui é um frigorífico pequenino. Um frigorífico, mas que congela muito bem. Sim. Eu estou aqui deitado na cama com uma papaya. Sim. E sempre com uma papaya eu lembro-me da minha nora Paula. Sim. Oh Paula, olha a papaya. Oh Célia, olha a papaya. Veja só que papaya, meu Deus. Agora tens de cortar e quer para ver? Agora, houve tanta coisa, não é? Sim. Depois, depois com uma papaya. Aqui as duas camas. Mais? Tem mais de uma papaya. Tem aqui uma poltrona, onde eu me sento, não é? É. Para fazer o que não quer. Mais de uma papaya. Aqui a vista cá fora, na janela. Mais de uma papaya. Aqui a casa da vizinha da frente. Veja. Espera. Mais uma papaya, para Paula ficar com... Aqui o jardim da frente da casa. Mais de uma papaya. Aqui é uma vizinha de teste, coisinha, ali a levantar almoça. Como está? Com a fusão. Com a fusão toda. E ali a porta da rua. Mais uma papaya. Ainda vou fazer mais uma coisa. Ananás ao preço da chuva. Olha, o ananás, estes são os pequeninos. Um, coisinha, um ananás. A jaca. A jaca. Para aí. A jaca. A jaca. A jaca. Isto é meia jaca. Já vem contada, que é para saber se era boa ou não. Está aqui o risco. Fala aí, minha Nossa Senhora. Tira o jornal, João. Tira o jornal? Sim. É para ver aqui os bagos. É para ver aqui os bagos. É ver os bagos. Isto é aquela jaca mais lisa, não é? Sim. Isto é para limpar aqui o... A purga. Está aqui e a outra metade está aqui dando o saco. Sim, mas tens que juntar as duas metades. Pois tens que juntar as duas metades. Aqui é um cachorro de lixo. Mas um bocado é um bocado. Esta é a metade de uma jaca. Portanto, está aqui uma jaca. Eu vou até tirar um bombo. Olha, junta a outra metade ali. Não, é muito grande. É uma jaca. Esta é das mais pequenas até. Está aqui a outra metade. Junta aí uma na outra. Então fica uma jaca completa. O jornal, a tinta, serve para tirar o visco. Isto é assim. Ah pá, já está a apagar. Isto é um visco poderoso. É, está uma jaca. O tamanho da minha celinha. É para levar para a celinha com a cola é uma jaca desta mão. É. Pronto. Já está. Agora tem ali os quiabos também. Mostra lá aqueles quiabos. Bem grandes. É para o Rui. É para o Rui. É para o Rui. Olha um quiabo. Isto é para o Rui. Mostra lá este quiabo. Este quiabo. Este frito. Não deita a banho nenhum. Pronto. Já está. É almoço. Já tens que mostrar o almoço agora. O almoço é... Peixe cozido. Peixe serra. Crias de peixe-serra Não, não, não põe aqui que apanhas o papo Eu vou tirar um coiso para mostrar Pronto, está aqui Peixe-serra Cozido Isto é mais pequeno, não é? É o almoço O almoço Um almoço de ricos Pronto, e vou terminar aqui A madame, o fruto Ele te vai comer Estás a apanhar Em grande plano Grande plano, até Tinhas que me dar um saninam para mim Um bocado assim Estou bom comer com sarapetel E eu que gosto Que é da sura, não é? Eita Olha, peixe Percebe? Vou pôr mais lá em baixo Não pôr flor Estás cozido com azeite Do bom Azeite do ancião Do Marocas Deu muita água para a barba Olha Aí está Aos bocadinhos, aos bocadinhos Vais consumindo Até o garrafão nos levaram Um limão Um pequenino limãozinho Daqui de bolo Mais, o que é que tem mais? Mais nada Agora vamos abrir Quem é que está a telefonar? Ora Alô 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 Tá Foi engano Agora vem aqui os cajus Alô 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 De whom Do you want to speak? Alô 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 Foi engano, não é? Ah, estão sempre a enganar-me agora com o meu número que estava bom Mostra lá os cajus Toda a gente agora a ligar para aqui Pensei que era a prima lá de Bombain Mostra lá o caju Um amarelinho Com uma castanha Mostra lá Olha, mostra como Assim? Assim Deitado Agora vou cortar para comer Já comeste, não é? Já caiu a castanha Olha Olha, caiu os cajus Olha Olha Mas estás filmando na árvore Na árvore Também já filmei várias vezes Não, é meu molinho Já tinha cajus de várias coisas Sim Para cá se tinha Estou espetado a filmar agora o bacardi O bacardi Onde está o meu bacardi? É uma bebida Muito espirituosa É runo, não é? Está bebida com barba É, olha Mostra lá esta garrafa O bacardi Dá um teste De lá para cá Sim Vês, não é? Sim Prisa Ai, até espirrei Estavam estourados As compras que vão fazer O bacardi Dois robolinhos Por 500 paus E lá peixe sair de 20 e tal quilos Por 3.500 Isto é demais Não saca o ruído Para fazer peixe grelhado No bacardi E aí pás Diz que é a manga Afonsina Afonso Não são baratas 500 mil reis 4 mangas Está lá um bocado Está um bocado debochado Agora corte Manda aí um corte Para eu ver Tem que pôr aqueles cortes Hã? Isto é assim Esta manga não precisa de cortes Não tem fio nenhum É assim Hum, que vontade de comer Você também come uma rapidez Nem dá de tempo para eu filmar É boa? É boa? Boa saia Ah É boa manga? Já o diogo é que não gosta Gosta o diogo É manga? Sabe, é manga? Manga ou? Manga É manga? Não É manga? Caiu na cama Caramba, que gooso Pá A nanás É, não está a nanás A nanás está aqui Chicus para a Paula Agora nós está dentro do saco Chicus estão aqui E? Acabamos de falar com o João Para saber das notícias Dos resultados da taça ué Olha aqui Isto são anonas Isto são anonas Cor da rosa E em Portugal as anonas São de outra cor Igual a este de Portugal Aqui Chamam atas Atas Mas isto não Isto são anonas Vamos abrir para o Paulo a ver Ah Tem que-se abrir por dentro Para ver Isto está bem maduro Este está mais mal É mais farinhento este Mais farinhento Está daqui um ano Sim Isto é anonas É parecido com a ata Mas não é verde por fora E o gosto é diferente E o gosto é diferente Isto é o peduncu Já viste O meio que é A anona Isto é anonas A anona Tudo isto é filmado Quando eu falei com o João Eu estava ali a cortar o peixe Não é? Claro Isto é Está bem maduro Então Vais provar Vai É um sabor assim Doce Mas um bocado Falasse Já agora Já 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 põe a frutaria toda aqui A papaya A manga A manga A papaya A papaya Ih que grande Até nem cabe Não é crampa Bananas Está ali Já está a acabar o tempo Ananás Uma jaca em tempo Ih caramba Ai Jesus Que grande a jaca E chegou-se para a paula E agora tens de pôr ali O cacho das bananas Que são bem saborosas Essas bananas E faltam ainda as romãs 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 Outra papaya E Romãs Já está a maldura de mais É sim Romão É aqui que a gente come Como não temos Medo a jantar Sim Começa a maldura de camping Filmos a ventoinha Não te esqueço Porquê o que é que tem a ventoinha? Não, não Tem que filmar a ventoinha Então a ventoinha é o símbolo Símbolo da Do coisa de boa Do calor Agora fizeste mal Para não ter filmado A hortaliça vermelha Para a alma ver Aquele pênis É a hortaliça Que é muito boa E é vermelha Esta É parecida com a nabiça Mas fica tudo vermelho Caramba Hoje estivemos no mercado E tinha lá um peixe Deste tamanho Pesava quase 10 quilos Vendi um por 2,5 milhão de peixe Como nós temos um frigorifo pequeno Não comprei Só a cabeça sorrara isto Era bom Pronto Acho que está tudo, não é? Filmas o frigorifo? O frigorifo já tinha filmado Ai que fome que eu tenho Caramba Vou comer o malão Pronto Como sempre Deitado na cama, não é? Hoje é um dia especial É um dia especial Já estamos no outro quarto agora Agora aqui estamos num altinho Frente a frente Do velho liceu A Ponta do Terra Agora Como é que se chamou liceu? Afonso da Alper Afonso da Alper Vamos lá Vamos no altinho Não Não A igreja fica de lado Não 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 A igreja fica de lado Não Vamos filmar aqui a casa do Almeida O rio liceu O rio vem do altinho Dá sempre o movimento E aí E aí E aí E aí A prima direita dela, filha do tio João, já faltam 5 minutos, mas em princípio eram para chegar às 5 e meia e ela disse-nos que chegava às 3 e meia da tarde. Vamos pegar a espera do convóio. Aproveite, mandava um peido, aí vai anda. Quando o convóio chegar naquela curva eu aperto aqui o gatinho. Paga um? Pode, mas eu pensava que fosse o convóio, mas não. É pá, minhas mãos, tremendo, sou burro. Eu venho a fiscalizar a linha. Já são 6 horas. Já passa 1 minuto. Isto é índia. Bom, do outro lado é Portugal, é mesmo desastre. Esse parece que estava fazendo uma viagem ao circuito. O convóio de bombinha acabou de chegar no meio desta confusão com este atraso que está aqui. Dá lá, 50 minutos. E este vai para o bombinha. O que está do lado lá veio do bombinha. E eu vou-me pôr de pé para ver se filma alguma coisa. Olha, isto está amargo, olha. Está ali, estou a ver daqui. Só podem sair, se calhar, quando é? Depois deixa sair. O convóio de bombinha. Agora numa verdadeira parafunda, como é que a gente vai encontrar a famélaga? Só com a câmara de filmar, olha. Olha, olha, vem aí uma senhora de idade. Boa, vinha, né? Sim. Boa! 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 Boa, boa! 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 Olha, aí está uma senhora com cabelo branco. Quem? Nós. Sim. Ora, deixa-me lá filmar a casa. Não tinha aquela estrada. Ah, não é? Há uns anos atrás não tinha essa estrada. Ah, ainda é bem grande. Ah, agora não. A casa do avô Fabião. Ah, mas que bom, não é? Como é? Ah, mas que bom, não é? Ah, mas que bom, não é? E eu tenho a impressão que esta casa é onde depois o avô foi morar, acho que foi esta. Depois saiu daqui e foi para ali morar naquelas. Por uns tempos, o avô. Ah, onde? Esta casa aqui. Aqui? Sim. Agora ali que mora. Não sei. Agora a mudada. Olha, deixa-me filmar a Margot, olha bem para a minha cara. Ah. Que é para depois mostrar lá em Portugal, não é? Assim fica muito... Margarida. Sim. Vai para ver bem a cara. Não, ela fala. Não é irmã, está bem. É. Margarida. Para da casa, para da casa. Sim, casa. O irmão. Este é o terceiro ou quarto irmão? Este é o segundo. Segundo. Como é que se chama? O nome nunca... Nelson. Ah, Nelson. Nelson Bonaparte. Ah, Bonaparte. Ora, está a ver? Os dois manos. Ai, ali quando virem a Portugal nem vão acreditar. Ok. Agora falta a prima. Sim, vem a prima. Prima, prima, prima. A prima, como é prima. Tudo via braquete. Sim. Já há mosquitos, não é? Já. Olha. Já há mosquitos. Muito bem. A prima chama-se Claudete, não é? Já foram queixados. É? Ora bem. Tudo bem. Ok. Obrigada. 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 Deixe-te. Um pouco de lembrar. Muito bem. Ela é como eu. Ela é muito grande. Ela é como eu. Sim. 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 Deixe-se. Especialmente. É. A garotinha de moça. Nós a dão de moça. São os 60 anos de moça. Deixe-o. 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 Sim. Deixe-o. E é isso aqui. Descanto. Com a maria, tudo mais. Com a maria, tudo mais. Não. Duixe. Estou ali agora. Vamos lá para o maria, tudo mais. Desde que a maria, tudo mais. Não, é? Não, eu vou lá agora. Nós ficamos ali à espera daquele lado, não é? Para onde é que tu vais? Vamos por aí. Sim, mas não vais passar por aqui? Não. Ai, não? Estou esperando, mas eu quero tirar ali um bocadinho à frente. Esta parte aqui é que não existia, da garagem. Veja isto que pôs lá. Não, não é? É? Este não tinha, não. É. A sítio? Sim, esta não tinha. Não, não quero ver o que tens. Não, não. A sítio? A sítio? Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Você disse que vamos sair? Vamos sair. Vamos sair. Vamos. Onde? O tubo! 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 Você está morto. Você está morto. Você está morto. Você está morto. É só como eu. Eu peço para trazer. Isso é muito importante. Muito bem. Para todos os outros. Para todos os outros. Para todos os outros. Para todos os outros. Sunset. Sunset em Karazale. Está bem. Está bem. Está bem. Sunset em Karazale. Está bem. É muito bonito. Minha prima. É muito bonito. Por que sol. Está bem. Ficaste com saudade. Pois é. Eu tenho vontade de chorar. Pois é. Uma pessoa fica comovida. Fica comovida. Música, não é? Não. A falar no músico. Este também nos toca música. É? Ah. Bateria, não é? Drama. Drama. Mas não. Não. Como é que se diz? Não toca agora. Mas já tocou num conjunto. Hum. Não. Aqui vem lá. Ele também tira. Uvas. Vem aqui. Olha lá. Vocês sentem aqui. Vocês sentem aqui dois minutos. Vem aqui no vídeo. Vocês estão fazendo muito tempo. Mas aqui pode falar, não é? Aqui tem que falar que é para ficar na imagem. É. Agora é só um rico. A tia de Winda e mais um. O que é? É Nelson. Eu não sei. Este é Nelson. 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 Depois Robert. Valerian e Fabián. Ah, ok. Valerian e... Robert. 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 He only deals with Mercedes and BMWs. Yeah? Ah. He's a works manager. He was with Tata. Tata? Tempo, Tempo. From Mercedes, no? Hum. Ele é grande para esta. He is friend of all the trade. Malandro. Malandro. Engraçado. Você vai tirar, nós vamos comer. Depois. Ele está aqui porque entrou-me em casa. Ficou muito emocionado. Cada avô, cada avô, cada avô. Cada avô, cada avô, cada avô. I felt so happy, mamãe. Grande casa. Depois... Grande mãe. Grande casa. Bonita, super bonita. Super bonita. Não, perto de uma árvore. Não, perto de uma árvore. Não, perto de uma árvore. Não. Não. Tudo bem. Eu era muito feliz. Você tuvo uma árvore. E aí? Tudo. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas que Deus deixe a você e tudo se fique bem. Porque não quer demonstrar a mim. Diga você, quer demonstrar. E eu digo, e deve, e deve, e não deixa a verdade. Amém. Os travões. Tu cá filha me cadá? Mas, vamos ver? Portugal, a Orpaca. Mas, aqui vocês além de cá? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Lá em Arugela. Vamos filmar aqui este fruto. Eu não sei como é que se chama. Parece um rosão-bareia gigante. Isto aqui é na cozinha. Um novo apartamento. Onde estamos instalados. Aqui é vista para pães vinhos. As mangas. Uma série de mangas. Uma série de mangas. Mal curadas. E... Qual é que se chama outras mangas? Esta é outra qualidade. Sacri. Ora, aqui estamos na cozinha. Uma coleção de copos. Tira as mangas para filmar. Estão ali no saco. Não, mas e põe lá na minha cabeça? Não, põe assim aqui que é para... Na bancada tens que ir em tomar esta loja aí. Eita! Carga de mangas. Olha, Paula vai ficar maluca. Põe aqui na bancada. Põe aqui na bancada. Essas mangas são mal curadas, né? Ou sacri. Não. Não há sacri. Estas são mal curadas. Estas são mal curadas. Aqui é frutos. Ainda tem que provar aqui este fruto, que eu não sei o que é. Se é doce, não é? Parece a brosa amarela. Tanta manga, meu Deus. Fartura de manga. Estas duas vão ser lavadas, quer ver o que eu comer já? Sim, mas põe já ali as outras. Acho que filmar quando estiver a comer. Esta é a fruta. É a fruta. Esta é a fruta mais pão. Esta é a fruta, né? Esta é a fruta. Posso também estar a fruta plantada? Está a fruta, para tirar?